Na paz eu sou Cristo, tentando ocultar A angústia na alma, a vontade de chorar Mostrando alegria ao invés da pistola Que está no teu fundo, no teu coração Agora ouça bem, Deus vai te falar Eu sou teu amigo, não vou te deixar Consola a tua alma, te dominará Te faço mais quente, te aborre o chão Na sua angústia, na tua aflição Ninguém foi amigo, ninguém foi irmão Mas só Jesus Cristo, quem deu sua mão Aumentou sua fé, no teu coração Agora ouça bem, Deus vai te falar Eu sou teu amigo, não vou te deixar Consola a tua alma, te dominará Te faço mais quente, te aborre o chão E aí